aí pessoal saladeirona aqui passará tratou aqui aqui quando chover vai ficar sol mingau vamos descer ela agora tratou com o meu aí isso aqui dá umas duas chuvas aqui já vira só valeta de novo vai descer ela aqui só na mão deram uma arrumada na estrada o melhor assim o jeito que tava antes não dava não agora vamos ver essa ladeira ali bora ver se eles ajeitaram ela puta mesma merda quero uma arrapada aqui dragão o 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